Bete Saão, tem a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde, Sr. Presidente, deputadas e deputados que acompanham esta sessão. Eu queria, primeiramente, dizer da minha surpresa, mais uma vez, com o envio deste projeto de lei pelo governador, numa demonstração de uma falta de respeito muito grande para com a Assembleia, porque nós todos temos memória, e essa já é a terceira vez, a terceira vez que este projeto semelhante, que projeto semelhante a este é apresentado com a desculpa de que nós temos que prorrogar, mais uma vez, as pessoas que lá estão exercendo suas funções no DETRAN, porque não há tempo hábil de chamarmos os concursados, eles não conseguem ter a experiência necessária para tocar os trabalhos, essas tarefas vão ficar paralisadas, porque esse pessoal que está chegando é inexperiente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca, eu não consigo me deparar com isso, já que uma das premissas básicas da administração pública está exatamente na abertura de concursos, na seleção dos aprovados, e no chamamento desses aprovados para ocuparem as vagas que são apresentadas em determinadas áreas, no caso no DETRAN. Foram 400 aprovados neste último concurso, que só vivem de esperança. Eu não consigo entender quando, por exemplo, a liderança do governo, nesta casa, diz que isso vai provocar gastos, não é verdade, não é verdade, por quê? Porque você tem pessoas, inclusive com desvio de função, que estão exercendo cargos ali, que não deveriam estar, porque originalmente foram aprovadas para exercer cargos na Secretaria de Segurança Pública, foram deslocadas para o DETRAN, não pode fazer isso, porque a gente sabe que é desvio de função, e desvio de função não é aceito dentro do serviço público, além daquelas outras que estão nomeadas, e que deveriam já ter sido demitidas. Eu não sei por quê, eu não sei se eles têm um padrinho muito forte dentro do governo, sinceramente. São 67 cargos que já deveriam ter sido despeçados, nada contra essas pessoas, mas então não abre concurso. Para que o governo, então, abre concurso? Para fazer as pessoas de palhaças? Para elas estudarem, se prepararem, fazerem as inscrições, gastarem dinheiro, ficarem na expectativa de serem chamadas, e isso nunca acontecer, mas que governo é esse? Que irresponsabilidade é essa? Nós demos um voto de confiança, e eu me lembro muito bem disso, quando nós aprovamos, na outra vez, a prorrogação do concurso, não, olha, por favor, vamos aprovar, é a última vez, é que nós não podemos, a gente precisa tocar para frente um pouco, mas depois a gente vai chamar os concursados, os aprovados no concurso, mas nada disso acontece, agora é a mesma ladainha. Isso significa o quê? Significa que a gente não pode confiar na palavra do governo, porque o governo não tem palavra, porque aquilo que ele combina conosco, ele não cumpre, porque ele deveria cumprir isso. Hoje era para nós estarmos aqui, né, aplaudindo um ato, na verdade, isso não é nem para aplaudir, isso é uma obrigação, é uma obrigação quando você abre concurso, precisa parar com essa mania de abrir concursos, e depois deixar os pobres que prestaram o concurso, esperando, que estudaram, que se dedicaram, ficarem lá aguardando, numa expectativa que nunca chega, que nunca chega, qual a justificativa disso? O que falar para essas 400 pessoas, e sua maioria jovens, que estão iniciando, que querem iniciar sua carreira dentro do serviço público, e é justo que o façam, não estão fazendo por nenhuma indicação, por nenhuma nomeação, por nenhum apadrinhamento, estão fazendo porque estudaram, foram aprovados, obtiveram boas notas, estão prontos para exercer em suas funções. E o que custa, eu pergunto ao governo e seus representantes aqui na casa, o que custa os funcionários mais antigos do DETRAN transmitirem seus ensinamentos para esses que estão chegando? Custa alguma coisa? Pois está previsto também no orçamento. Então, não tem nada de ilegal, ilegal é isso que o governo está fazendo, e moral é isso que o governo está fazendo, de prorrogar esse concurso, de deixar na rua da amargura as pessoas que se prepararam para isso, e que hoje não tem a mínima esperança de que esse concurso não será expirado. Porque é isso que o governo quer, ele abre o concurso, às vezes até por algumas obrigações, por indicação do Tribunal de Contas em determinadas áreas, eu não sei se foi o caso do DETRAN, abre o concurso, faz-se o concurso, e depois enrola, vamos enrolar, um ano, dois anos, até o concurso expirar. Aí, quando o concurso expirar, o que faz? Prorroga mais uma vez os apariguados que estão lá do governo do Estado. Não venha me dizer que é a questão da experiência. Então, se uma pessoa é jovem e adentra num concurso público, dentro do serviço público, ela nunca vai poder ter oportunidade, porque ela não tem experiência, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer com isso? Então, cai por terra os argumentos do governo de que isto é, vai ficar mais caro? Não vai, não vai ficar mais caro. Da questão da inexperiência, também não há problema nenhum. Por quê? Ele pode ir chamando, pode chamar uma quantidade de pessoas aprovadas, elas vão aprendendo, aos poucos, aquelas que estão ali indevidamente, já voltam para os seus cargos de origem, porque ali é o lugar de quem emprestou o concurso. O concurso é um instrumento importantíssimo que democratiza o acesso das pessoas ao serviço público. Mas tem mais uma outra coisa por trás disso, que é o sucateamento dos serviços públicos. É a tentativa do governo de cada vez mais tirar da sua responsabilidade áreas de atuação do Estado. Essa é a grande questão, essa é a grande jogada. Porque, olha, vamos, aos poucos, a gente vai dificultando a nossa própria ação dentro do serviço público, para que a gente possa ir saindo dessa obrigação e depois, sabe Deus, passar para quem. Até porque o Detran é uma autarquia. E, vindo nessa toada que os sucessivos governos tucanos vêm, de privatizações, de concessões públicas, de extinções de empresas públicas, etc., eu não duvido nada que o Detran pode também estar seguindo na mesma lógica, no mesmo caminho. E é isso que tem norteado uma boa parte das autarquias públicas. As pessoas completam o seu tempo de serviço, se aposentam, saem, e o governo não abre novos concursos. E, quando abre, quando abre, faz, desculpe-me o termo, faz essa palhaçada com aquelas pessoas que estão sendo aí, que estão aguardando, para poder adentrarem naquilo que é justíssimo, que é o seu lugar, onde elas, de uma forma honesta, se prepararam, foram aprovadas, e precisariam estar, hoje, sendo chamadas. E não votarmos esse projeto vergonhoso que ontem foi aprovado no Congresso de Comissões, por uma maioria grande. Eu espero que, ainda hoje, deputadas e deputados desta Casa, possam rever a sua posição, possam pensar sobre isso que nós estamos votando hoje. Uma coisa é preciso deixar claro, aprovado esse projeto, se ele for aprovado, nossa bancada vai votar contra. A bancada do Partido dos Trabalhadores, por quê? Porque sempre defendemos que no serviço público é preciso ser concursado. A coisa mais importante para o serviço público é o concurso. E hoje, muita gente aqui vai simplesmente deixar de lado esta que é uma obrigação legal, uma obrigação moral de todos os governantes. Quando forem contratar trabalhadores, servidores, para exercer quaisquer funções, é preciso que esse contrato seja feito através de serviços públicos. E por que é uma contradição para muitos? Eu vejo muita gente aqui defendendo, olha, mas não pode ter nomeações, olha, porque os governos precisam reduzir as nomeações, precisam reduzir os cargos de livre provimento, mas na hora que nós temos oportunidade de fazê-lo, muitos deputados e deputadas acabam votando para a manutenção dessa situação instável e que tira, e que retira do serviço público aquilo que ele tem de melhor, que é o concurso e que é a estabilidade. Então, eu quero deixar claro aqui que nós vamos entrar com uma representação, vamos estudar qual vai ser o modelo que nós faremos após esse projeto ser aprovado, até porque essas pessoas que estão no DETRAN, no lugar, ocupando essas vagas que deveriam ser ocupadas por servidores concursados, elas estão ali de forma irregular. Então, é preciso, como Assembleia, caso ao final dessa sessão o voto seja favorável ao governo, quero deixar claro que nós vamos levar esse processo para judicialização, porque esse é o único caminho que nos resta, fazer com que a justiça possa seguir as leis. E se ela o fizer, certamente, esta prorrogação das pessoas que ali estão terá que ser suspensa e o governo terá que chamar imediatamente os concursados. E talvez seja essa a única esperança, e talvez seja essa a única palavra também de esperança que nós temos que passar aqui para todos aqueles que estão de uma forma ansiosa, aguardando a finalização desse processo. E mais do que isso, é uma, eu acho que isso é uma crueldade, eu acho, não, eu tenho convicção que é uma crueldade com esses jovens que se prepararam, que estudaram, que se dedicaram e que hoje vem o seu sonho de entrar no serviço público e cair por terra. Cair por terra, porque isso é um sonho, é um sonho para quem muitas vezes fez uma, terminou seu ensino médio, terminou seu ensino superior, estudou e teve como objetivo chegar ao serviço público. Mas o governo do PSTB consegue destruir os sonhos dessa juventude. É uma pena que isso está acontecendo mais uma vez na Assembleia Legislativa, eu lamento muito a falta de palavra da liderança do governo que havia se comprometido anteriormente, que aquela última vez seria a última, mas não foi, tem mais esta. E se continuar desse jeito, infelizmente haverão outras. Se depender da nossa bancada, se depender do nosso esforço, faremos tudo para que isso não aconteça, inclusive com medidas judiciais. Por enquanto é isso, senhor presidente, muito obrigada.